Música Você se considera livre? Você, você aí, consegue me definir o que é liberdade? Interessantes as questões, né? Então, bem-vindos a mais uma aula de filosofia, pessoal! Sou o professor Alexandre Bonfim e hoje daremos continuidade aos nossos conteúdos. Perfeito? Hoje trabalharemos Agostinho, ou Santo Agostinho, né? Já que estamos trabalhando a ética no período medieval. E dentro do pensamento do Agostinho, a criação do livre-arbítrio. Por isso, as questões da liberdade, perfeito? Antes da gente iniciar a aula, né? Só lembrando que não esqueçam de realizar as atividades do Classroom, registrar as presenças lá. Se tiverem dúvidas das atividades, você pode perguntar para o seu professor, perfeito? Então, pegue seu caderno, pegue o material didático aí e vamos para a nossa aula, beleza? Objetivos de hoje aí que nós temos, galera. Primeiro, quem foi Santo Agostinho? Quem foi esse filósofo tão importante para o período medieval, principalmente para os primeiros séculos da filosofia medieval? Segundo ponto, a teoria da iluminação de Santo Agostinho. O que é a teoria da iluminação? O que ele buscou explicar com essa teoria? O pecado original, que não é uma teoria do Santo Agostinho, né? É um dogma do cristianismo, mas Santo Agostinho vai trabalhar essa questão e o quanto o pecado original vai influenciar moralmente e eticamente na vida do ser humano. E, por último, o conceito de livre-arbítrio e a relação entre o livre-arbítrio e a questão do pecado original, beleza? Então, esses são os nossos objetivos de hoje, mas para começar a nossa aula, antes de adentrar a esses objetivos, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu no nosso último encontro. Nós trabalhamos a ética cristã, a ética para o cristianismo como um todo, as mudanças que o cristianismo introduz no campo do agir, do ser humano. Então, já vamos começar com o exercício aí. Quais são os fundamentos da ética cristã? Lembra disso? Dá uma voltada lá nas suas anotações, nos exercícios que nós realizamos na aula passada, dê uma lida lá e responda para mim. Quais são os pontos principais aí da ética cristã? De cabeça, consegue lembrar? Anota aí para mim e daqui a pouco a gente já volta. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 quanto as virtudes teologais. Lembra disso? Virtudes cardeais seriam as virtudes da relação do ser humano para com outro ser humano, ou da relação do ser humano com o mundo, buscar a sabedoria, a justiça, a fortaleza e a temperança. E as virtudes teologais seriam da relação do ser humano com Deus, a fé, o principal deles, a fé, a esperança e o amor, ou então a caridade. Você ama Deus amando as obras que Deus criou, amando o próximo, portanto. Então esses são os princípios que a gente tem dentro da ética cristã. Agora, especificamente, quando a gente trabalha o cristianismo na filosofia, nós falamos que existe um primeiro momento desse cristianismo que nós chamamos de patrística. Lembra disso? Comentamos disso na aula 18. Patrística é a época dos padres, ou então a época dos pais da igreja, aqueles que fundaram a igreja, aqueles que deram os alicerces teóricos para o cristianismo. Lembra que quando o cristianismo surge enquanto religião, tem uma série de questões teóricas que vão atacar os cristãos. Lembra disso? Que vão atacar os cristãos de canibalismo, por exemplo. Porque chamam o pão de corpo de Cristo e comem o pão. Chamam o vinho de sangue de Cristo e bebem o vinho. Então, atacam o de canibalismo. Além dos ataques teóricos, como, por exemplo, a criação do mundo, que a criação do mundo seria feita por Deus a partir do nada. Antes não existia o universo, passou a existir com Deus. Isso era contra a visão dos gregos do mundo, porque para os gregos o universo sempre esteve aqui. Há muito tempo atrás o que reinava era o caos, e do caos veio os titãs, os outros deuses, enfim. Mas isso era contrário aos paradigmas religiosos e de visão de mundo que se tinha antes do cristianismo. Então, os cristãos vão ter que se defender, teoricamente, disso. E nós falamos que, na patrística, é quando você vai ter essa aliança entre fé e razão, para justificar essa fé. Então, a patrística ali, o objetivo desses primeiros pensadores do cristianismo, conversão dos pagãos e defesa dos dogmas da fé cristã. Por exemplo, a criação do mundo, como eu falei. Outro exemplo, a trindade. Agostinho, que a gente vai estudar hoje, teremos duas aulas, inclusive, destinadas ao Agostinho. Ele é um cara que se debruçou sobre o problema da trindade. Como pode um só Deus, ao mesmo tempo, ser três? Ser pai, filho e Espírito Santo. Essa era uma questão que também era debatida. Então, a fé e razão. Alguns pensadores da igreja diziam que a fé deveria estar desvinculada à razão. De que agora os pensadores cristãos deveriam ter uma outra visão do mundo e não se apoiar mais na visão grega e na explicação grega do mundo. Como, por exemplo, Tertuliano, que havia dito que Atenas em nada tem a ver com Jerusalém. Ou seja, uma coisa é a fé, outra coisa é a razão. Uma coisa é a religião, outra coisa é a filosofia e não se misturam. Só que isso não era um consenso entre todos. Por exemplo, Agostinho. Agostinho justamente vai dizer que a fé vai ser o primeiro passo para o conhecimento, porque Deus é o conhecimento, Deus é a verdade, então a fé é o primeiro passo para se aproximar dele, mas a razão ajuda a justificar essa fé aí. Então é o creio para entender e entendo para crer. Perfeito? Então Agostinho vai tentar conciliar a fé e razão na sua filosofia. Seguindo aí temos mais um exercício de múltiplas escolhas sobre justamente a patrística, perfeito? A patrística, filosofia cristã dos primeiros séculos, poderia ser definida como? Vou dar um tempo para você ler as alternativas, responder, marcar aí no seu caderno, se quiser transcreva a alternativa que acredita ser a correta e na sequência a gente volta para corrigir. Dê uma pensadinha aí então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltando então pessoal, vamos corrigir o nosso exercício. Vamos analisar as afirmativas só aqui de baixo para cima, beleza? Começando na letra D, portanto, a pergunta ali era A patrística, filosofia cristã dos primeiros séculos, poderia ser definida como? A letra D diz Criação de uma escola filosófica que visava combater ataques pagãos. Até aí, bacana. Rompendo com o dualismo grego, rompendo com a filosofia grega, aí já não. Aí já não seria correto. Letra C, adaptação do pensamento aristotélico, só até aqui, já está errado, já não condiz com a patrística. Porque precisa lembrar lá da aula 18, que a gente comentou também, que as obras de Aristóteles no século IV estavam perdidas, muitas das obras do Aristóteles. Os europeus vão redescobrir Aristóteles só na escolástica, no final da Idade Média, que daí é um outro período da filosofia durante o período medieval. Então, não é Aristóteles. A letra B, configuração de um novo horizonte filosófico, bacana, proposto por Santo Agostinho, inspirado em Platão. Até aí, legal. Só que daí vem, de modo a resgatar a importância das coisas sensíveis, da materialidade? Não. Daí já não condiz nem com o pensamento de Santo Agostinho e nem com o do Platão. O Platão não quer resgatar a importância das coisas sensíveis. Platão queria demonstrar justamente a importância das coisas inteligíveis, do mundo das ideias. Então, só sobrou a letra A. Retomada do pensamento de Platão, conforme modelos teológicos da época, estabelecendo estreita relação entre filosofia e religião, que é justamente esse o empreendimento filosófico do Santo Agostinho. Perfeito? Então, a alternativa certa aqui vai ser a letra A. Portanto, tá? Seguindo aí com nossos conteúdos, temos de fato o Santo Agostinho, como eu disse, na época em que viveu apenas o Agostinho, ou então Agostinho de Ipona, ele se tornou bispo da cidade de Ipona. Mas Agostinho nasceu em Tagaste, onde hoje fica a Argélia, no norte da África. Então, Agostinho é um filósofo africano, do continente africano. A África também produziu grandes filósofos aí. Ele vai se converter ao cristianismo só aos 32 anos. Agostinho demora para se converter ao cristianismo, apesar da sua mãe já ser convertida. Inclusive, era a Mônica, que vai se tornar mais para frente a Santa Mônica. Ela é mãe de Santo Agostinho. E ela sempre insistia para o Santo Agostinho ler o texto da Bíblia e tudo mais. Só que o que mais pegava para o Santo Agostinho ler era o Velho Testamento, um deus punitivo, que uma hora é bom, outra hora é ruim. Enfim, Agostinho tinha um pé um pouquinho atrás com essas questões. Agostinho vai conhecer um bispo chamado Ambrósio, que depois vai se tornar também o Santo Ambrósio. Ambrósio é um cara que vai ajudar Agostinho a se converter ao cristianismo, porque ele vai colocar algumas questões na cabeça do Santo Agostinho, que ele vai, com o Agostinho, que o Agostinho vai responder a partir da sua conversão. Perfeito? A principal obra do Santo Agostinho é a obra Confissões, que é um livro de filosofia também, só que Agostinho fala de filosofia nos últimos capítulos. Se você pega esse livro para ler, e é uma experiência muito interessante, os primeiros capítulos, Agostinho está realizando uma confissão justamente, desses 32 anos que ele teve no mundo, digamos assim, numa vida mundana, antes de se converter, ele vai contar da experiência que ele teve. Ele chegou, inclusive, a ter um filho chamado Adeodato. E o que ele relata nesse livro, de uma forma bem angustiante, é de que na vida dele ele sentia um vazio dentro dele muito grande, e ele sempre tentou suprir esse vazio, com as coisas do mundo, com algumas filosofias, com algumas doutrinas religiosas também. Agostinho experimentou ali algumas, várias religiões que se tinha nessa época, mas só quando realmente se converteu o cristianismo aí, que ele vai preencher esse vazio que ele havia dentro dele. Perfeito? As influências do pensamento do Santo Agostinho. Temos o Cícero, que é um filósofo romano, inclusive um dos responsáveis por levar o pensamento grego para Roma, e a partir dele nós temos pensadores estoicos, como Sêneca, Marco Aurélio. O maniqueísmo, o maniqueísmo a gente vai falar mais especificamente na nossa próxima aula, mas basicamente o maniqueísmo é uma doutrina religiosa, que vai dizer que o mundo é um constante conflito do bem contra o mal. Ali eu coloquei como definição, bem e mal enquanto entidades ontológicas. O que é essa palavrinha, o ontológicas? Seria bem e mal enquanto ser, ou seja, bem e mal enquanto essência. Existe uma essência do bem, uma essência do mal, e o mundo é uma constante briga do bem contra o mal. Santo Agostinho vai negar isso depois, mas durante muito tempo isso também influenciou o pensamento dele. A gente vai falar disso mais na nossa próxima aula. Platão, a teoria das ideias do Platão, sobretudo, o pensamento platônico, e também o neoplatonismo, o novo platonismo ali na figura do pensador Plotino, que viveu aí no século III a.C., então um pouquinho antes do Agostinho. Perfeito? Temos ali um caso interessante na vida de Santo Agostinho, quando ele vai estar no processo de conversão, há essa história de que um dia ele estava andando na praia e pensando em questões que o Ambrósio tinha colocado para ele, justamente sobre essa questão da trindade, de como não tem como entender que um ser seja três ao mesmo tempo. Agostinho estava pensando nessas coisas, andando na praia, e eis que ele vê uma criança brincando ali na areia dessa praia, e ele para, observa a criança brincando ali, enquanto isso vai pensando nessas questões, e a criança está cavando um buraco na areia. E chega o momento que ela para de cavar, ela pega um baldinho, vai lá no mar, enche o balde de água do mar, e joga dentro do buraco na areia. Daí volta lá no mar, enche lá e joga de novo no buraco. Santo Agostinho fica olhando aquela criança, brincando ali, e uma hora vai perguntar para ela, nossa, mas o que você está fazendo? O que você está tentando fazer? Qual é o seu objetivo e tal? E a criança diz, Santo Agostinho, meu objetivo é guardar toda a água do mar aqui nesse buraco que eu cavei. Santo Agostinho diz, não, mas de onde? Não tem como toda a água do mar caber nesse buraco. E daí há uma revelação de que, na verdade, essa criança era um anjo que vira para Santo Agostinho e diz, é mais fácil toda a água do oceano caber dentro desse buraco do que o intelecto humano entender, compreender o que é Deus. Porque Deus tem os atributos de tudo que o ser humano não possui. A unisciência, a unipresença, a unipotência, a perfeição, coisas que o ser humano não possui, então jamais ele teria a compreensão inteira do que é Deus. Perfeito? Então essa é uma história, que é um caos que gira em torno da vida de Santo Agostinho. Agora o que mais marcou o pensamento dele vai ser o que nós colocamos como a cristianização de Platão. Porque Santo Agostinho vai ser muito influenciado pela filosofia do Platão e uma hora ele vai comparar a filosofia do Platão com os dogmas do cristianismo e vai dizer, cara, mas são bem próximos, né? Por quê? Lá em Platão nós tínhamos já a ideia de que o corpo é o cárcere da alma. A alma é livre, a alma é eterna, a alma alcança as verdades do mundo inteligível, conhece a verdade de fato, né? Só que essa alma está presa nessa caverna, por isso cárcere, né? A prisão, a alma está presa dentro do corpo, que falseia a realidade, né? E como nós vimos na ética platônica, é um empecilho na hora de você buscar a felicidade ou o conhecimento, tá? Outro ponto, desejos e paixões nos afastam da verdade ideal. Justamente pela alma estar presa no corpo, a gente vai tentando suprir os desejos do corpo, só que quanto mais tentamos suprir os desejos do corpo, mais nos afastamos do mundo inteligível, tá? Santo Agostinho vai se apropriar um pouco, então, nessas teorias do Platão e adaptar na versão cristã, tá? Onde há a supremacia do espírito sobre o corpo, também, né? Há a supremacia da alma sobre o corpo e o pecado seria a submissão quando existe o pecado, né? O pecado existe quando há a submissão do espírito à matéria, né? Ser humano é corpo e alma, a alma é imortal, o corpo é mortal, o corpo um dia vai morrer e vai se dissolver nesse mundo, a alma sobrevive a ele, tá? Qual seria a melhor, portanto? Ué, a alma, porque a alma é imortal. Logo, quem deve guiar as suas ações? A alma, portanto, a razão, né? E não as vontades do corpo, tá? Então, a gente já está vendo um pouquinho dessa ética do Santo Agostinho aí. Outro ponto, a teoria da iluminação, né? Santo Agostinho vai, então, se adaptar das teorias do Platão e o que o Platão chamou de reminiscência, lembra disso? Reminiscência, o processo do conhecimento do Platão, que, na verdade, a sua alma já conheceu todo o conhecimento, né? Agora a gente só tem que se lembrar dele. Santo Agostinho vai dizer o seguinte, o ser humano é capaz de intuir ideias e conceitos universais, apesar de sermos imperfeitos. Apesar de a gente ser imperfeito, né? E só Deus ser a perfeição de fato, a gente consegue chegar em verdades perfeitas, tá? Pois recebemos essas ideias de Deus, né? Deus passa, faz com que o ser humano chegue nessas ideias. Então, a negação da reminiscência, tá? Apesar de Santo Agostinho adequar as filosofias de Platão, ele nega essa ideia de que a alma já conheceu as coisas. Na verdade, não, né? A vida começa, de fato, com o nascimento aqui, da alma, né? Nesse plano, tá? E a razão seria um auxiliar para a fé. Primeiro passo para alcançar o conhecimento, a fé, obviamente, né? Só que essa fé precisa ser justificada racionalmente, beleza? Então, essa teoria da iluminação e outro ponto aí, a ideia do pecado, né? E, sobretudo, a ideia do pecado original, aquele de Adão e Eva, né? Ao consumirem o fruto da árvore proibido, o fruto proibido da árvore lá, né? Nós temos a queda da humanidade para Santo Agostinho. Ali foi o primeiro momento que o ser humano preferiu, né? As criaturas ao invés do Criador, né? O primeiro momento de rompimento, tá? Com o divino ali, com as ordens de Deus, tá? Então, a partir do pecado original, todo ser humano seria tentado a desviar-se do caminho de Deus, tá? Então, a gente vai dizer que o pecado faz parte do ser humano, porque justamente nós somos alma e corpo, e o corpo peca, o corpo tende a querer, né, as coisas mudanas ao invés do divino, tá? Então, o problema não é você sentir essa vontade, né? O problema é cumprir essa vontade, tá? E os nossos desejos, portanto, já estariam corrompidos a partir dessa visão, tá? Então, essa ideia do pecado original, isso do Agostinho, e a consequência ética dela, justamente essa, né? De que nós já temos a tendência ao pecado, perfeito? Agora, uma questão bem interessante. E aqui sim, o ponto central da nossa aula, né? O que é ser livre? Reflita aí um pouquinho, pense, tá? Escreve um breve texto, um parágrafo, tá? Explicando o conceito de liberdade. O que é ser livre pra você? O que é liberdade pra você? Pensa aí, e a gente já volta pra discutir o seu gostinho. O que é liberdade pra você? 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 Tchau. 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 Voltando aqui então pessoas, o que será que você definiu como liberdade? Quando eu faço, quando eu fazia nas aulas presenciais para os meus alunos essa pergunta, o que muitos me respondiam era algo do tipo, ser livre é fazer o que eu quero. Ou então, ser livre é fazer aquilo que eu tenho vontade, fazer o que eu tenho vontade. Agora, Santo Agostinho vai definir essa liberdade enquanto escolha. Ser livre, para os Agostinhos, a liberdade só existe quando existe escolha. Quando você tem, portanto, livre arbítrio, você ser o árbitro da questão, decidir a questão e dizer. Ou sim, ou então não. Então, nesse momento, quando há escolha, aí tem liberdade. Só que aqui tem uma questão muito importante. E aqui o foco principal da nossa aula é apontar essa ideia. Quando meus alunos me perguntavam lá atrás, me respondiam, aliás, dizendo que liberdade é fazer o que eu quero, ou então liberdade é fazer o que eu tenho vontade, nem sempre, quando você segue a vontade, há uma escolha. Como assim, professor? Nem sempre, quando você segue uma vontade, você está dizendo sim ou não. Porque você, nas suas ações supostamente livres, você escolhe ter preguiça ou você apenas sente preguiça? Você escolhe ter inveja ou você apenas sente inveja? Você escolhe ter desejo por algo ou você apenas sente esse desejo? Estão percebendo a questão aqui? Você acorda de manhã, o despertador toca, você abre seus lindos olhinhos e daí você escolhe ter preguiça? Ou você só sente? Você acorda de manhã e diz, hoje eu vou ficar com preguiça. E daí você sente preguiça? Ou já acorda sentindo a preguiça? Nós já acordamos sentindo a preguiça. Então, nós não escolhemos ter preguiça. Então, se nós seguimos a vontade do corpo, quando acordamos, em vez de levantar, permanecemos deitados, embaixo das cobertas, dormindo mais um pouco, nós não estamos realizando uma escolha. Nós apenas estamos seguindo um impulso. E aqui vem o grande conceito de livre-arbítrio do Santo Agostinho, a maneira que ele vai definir a liberdade. Liberdade ou livre-arbítrio é justamente a escolha. Agir de modo livre, portanto, implica em não se deixar levar para os desejos do corpo, ou pelos desejos do corpo. Por quê? Porque quando você sente uma vontade e você segue ela, você está apenas seguindo o que alguém já te impulsionou, o que o corpo já te impulsionou. Agora, a liberdade do Santo Agostinho existe quando você diz não, portanto. A liberdade vai estar em dizer não às vontades do corpo. Acorda sentindo preguiça. Vai ficar deitado na cama? Não. Não vou ficar deitado, vou levantar. Isso você escolhe. Você pega uma barra de chocolate para comer, come um pedaço, come dois, daqui a pouco acabou com ela de uma vez. Eu vou comer uma barra inteira por quê? Ah, porque eu estava com vontade, porque eu estava com desejo. Mas você escolheu esse desejo? Ou quanto mais você foi comendo, mais seu corpo foi dizer não, se alimenta disso, que está bom, que está bom, que está bom. O que você escolhe? Você escolhe parar de comer a barra na metade e guardar ela. Isso é liberdade. Isso é o arbítrio. Isso é a escolha, portanto. Então, o livre-arbítrio do Santo Agostinho é justamente você escolher, não se deixar levar para essa vontade do desejo, do pecado, que já acompanha a gente desde o pecado original, mas se livrar disso, escolhendo a partir da alma, ou, portanto, da razão. Então, de novo, aquela ideia que estava no patão, dessa valorização da razão e da alma em detrimento do corpo e dos desejos do corpo. Seguindo aí, uma última questão para a gente fechar a nossa aula. Em que medida, segundo a ética de Santo Agostinho, a liberdade está em dizer não, conforme eu acabei de dizer? Você se considera livre a partir do que o Santo Agostinho entende como liberdade? A partir do que a gente definiu agora como liberdade, você se considera livre? Por quê? Sim ou não? Então, o tempo aí dá uma refletida, depois a gente volta para discutir mais um pouquinho. e depois a gente volta para discutir mais um pouquinho. e depois a gente volta para discutir mais um pouquinho. e depois a gente volta para discutir mais um pouquinho. e depois a gente volta para discutir mais um pouquinho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto